Estamos de volta e você que está aí do outro lado já mandou sua foto ou seu vídeo fazendo sua denúncia ou pedindo aquele beijo pelo nosso WhatsApp? Não? Então vai mandando logo, enquanto isso o Valdir vai te dar uma dica. Hipermeno com o Valdir. Fala Valdir! Alô Márcia! Hora de falar do Hipermeno e vamos direto para a cidade de Santarém. Vamos ver o que tem a dizer o seu Luiz. Seu Luiz, o que o senhor sentia antes de tomar o Hipermeno? Eu sentia uma dormência que começava daqui e vinha parar bem aqui. Depois ela era fantasma, ela começava, vinha daqui, vinha para cá, botando o vinho e aí ficava aquela dormência, suportava. Outra hora eu já começava daqui e vinha para cá, parava no quarto. Outra hora já era do outro lado. Meu Deus, o negócio está se arruinando. E graças a Deus, depois que eu comei, firmei mesmo no Hipermeno, nunca mais eu sentia esse problema. O problema de má circulação começa desse jeito, como o seu Luiz estava explicando, e vai piorando. E pode vir um infarto, pode vir um AVC, porque é o corpo reclamando. Desse lado, é desse lado, é formigamento, é dores nas pernas, é dormência. Você precisa tomar o Hipermeno, compre ele agora na promoção. Dois frascos por R$ 100,00. Vá direto até a nossa loja, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, é pertinho do Rodway. Hipermeno também pelo telefone. É só ligar agora. 9-9-4-30-4-6-4-6. Mande um WhatsApp. 9-9-4-30-4-6-4-6. 11 horas e 19 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o fim de semana foi marcado por uma barbárie. Por uma tragédia com o endereço em Manicoré. Você que acompanhou aí as principais notícias, inclusive a gente trouxe também para você que está aí do outro lado, no fim de semana, no sábado, no jornal, você acompanhou as informações de um bebê de 11 meses. Esse aí que foi degolado por um homem que brigou com a mãe da criança. Ele era bêbado, um bêbado, que é esse aí que você está vendo, essa é a mãe do bebezinho de 11 meses. E ele acabou vindo, depois de beber muito, numa festa, entrou na casa e degolou a criança com um terçado. Briga por causa de ciúmes. Dá para acreditar nisso? Pois é. Só que essa história teve um desfecho mais dramático ainda. Porque horas depois de ter sido preso, lá na delegacia de Manicoré, o homem foi encontrado morto, estrangulado. Não se sabe ainda se ele se matou, se ele se suicidou. Em decorrência dessa tragédia que ele cometeu, que foi ter matado uma criança que não tinha nada a ver com as loucuras dele, com a luta dele, com essa imundície toda que ele fez. E também se ele foi estrangulado. A gente está acompanhando a população revoltada lá de Manicoré, que chegou a agredir o corpo do homem. O corpo que estava sendo retirado, removido pelo IML, chegou a agredir o corpo. São 11 horas e 21 minutos. Quem vai trazer os detalhes aqui pra gente dessa história toda escabrosa, aqui na nossa tela do programa da Comunidade, é o repórter Alisson Mota. Alisson, conta a história. Pois é, Marcial Asmar, o Jackson Lima Rocha, de 21 anos, foi encontrado morto na tarde desse domingo, em uma cela na delegacia do município de Manicoré, no sul do Amazonas. Ele foi preso depois de matar degolado um bebê de 11 meses na madrugada desse domingo. Jackson era namorado da mãe da criança e teve uma briga com ela por causa de ciúmes. Revoltado, ele resolveu matar o enteado com uma terçadada no pescoço. Segundo a polícia, Jackson foi encontrado dentro da cela com uma corda no pescoço. Por isso, eles acreditam que ele tenha cometido suicídio. Mas também não descartam a possibilidade de que outros detentos tenham o matado. Ele ainda chegou a fazer um vídeo onde confessava o crime antes da morte. Esse foi um caso que chocou a população de Manicoré. Eles ficaram de prontidão em frente à delegacia e só saíram de lá depois que a morte de Jackson foi confirmada pelos policiais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alison Mota, que traz essa notícia bárbara. A gente trouxe para você também aqui desse ano a situação daquela mulher que acabou matando também os filhos do namorado também por briga e ela acabou sendo agredida violentamente pela população. Acho que foi em Boca do Acre. Se eu não me engano, foi em Boca do Acre. O diretor está me dizendo que tem uma foto ainda que mostra ele pendurado. Mas a gente tem que ver o ponto lá, que pendurou, se não foi alguém que puxou. Isso tudo vai ser avaliado, claro, pelo Instituto Médico Legal, pelos policiais militares e policiais civis. Policiais militares não, pelos policiais civis que vão investigar pelos investigadores lá da delegacia, que vão avaliar, afinal de contas, em que condições o Jackson foi encontrado. E se realmente, pela dinâmica lá do cadáver, como o cadáver estava, como é que ele foi encontrado, se realmente foi ele que se matou ou se mataram o Jackson. O fato é que ele cometeu um crime bárbaro. Um crime bárbaro. O que a criança tem a ver com as loucuras da cabeça dele? O que a criança tem a ver se dentro dele tem um monstro chamado ciúmes? O que a criança tem a ver com toda essa doença que tinha na cabeça do Jackson e que foi potencializada pela bebida? Porque antes, horas antes do Jackson entrar na casa da mãe e matar a criança, ele já havia, estava num bar com ela bebendo. Ele estava num bar com a mãe bebendo. Eles tiveram, travaram uma briga muito forte lá no bar e ela foi pra casa. Só que o Jackson morava com ela. E ele já tinha, inclusive, se desentendido semanas antes e ele tinha agredido violentamente a mulher. O Jackson voltou pra casa, o irmão da mulher deixou o Jackson entrar e foi quando o Jackson degolou a criança. Isso é um caso claro, rapidamente, só pra você entender, isso é um caso claro de violência doméstica. Porque na violência doméstica, o homem, o doente, ele agride os filhos pra poder magoar a mãe. Ele acaba matando as crianças pra magoar a mãe, pra fazer com que a mãe sofra. E isso está na cabeça de doentes. Pessoas doentes que acham que o fato de estarem namorando, ou juntas, ou casadas com as pessoas, com outra mulher, ou com outra pessoa, acham que aquela pessoa é propriedade dele, é propriedade sua, não é propriedade. Ninguém é de ninguém. A única pessoa que tem propriedade da gente é Deus. Que ele é que determina a hora que ele vai tirar o nosso respiro, a nossa alma. Só ele é que é o nosso dono. Ninguém nessa terra é nosso dono. Mas na cabeça de pessoas doentes como o Jackson, que não é porque ele morreu, que agora ele é santo, a gente não pode pensar assim. Na cabeça de pessoas doentes como o Jackson, a mulher era dele. Tinha que obedecê-lo, tinha que ser saco de pancadas dele, porque ele agredia a mulher. E principalmente, aquela mulher tinha que sofrer a morte do filho de 11 meses. Uma criança inocente. Mas o Jackson não ligava pra isso. O Jackson queria acabar com a vida da mulher. E foi o que ele fez. Acabou com a vida da mulher e na rebarba levou a vida de toda a família. Porque tinha os pais dela que moravam lá, os tios da criança, os irmãos dela. E todo mundo ficou sofrendo junto. Porque o Jackson era ciumento. Acabou a vida do Jackson. Eu penso que a morte era pouco pra ele. Ele tinha que ficar preso indefinidamente. Responder na justiça. Viver ainda com essa dor toda dentro dele, se é que foi ele que se matou. Eu penso que a morte é muito rápida. A morte é a solução do problema dele. Tirou ele do mundo, agora ele vai lá pro outro lado pra se enfrentar, os demônios dele. Agora ele devia estar aqui vivo, preso e não morto. É minha opinião. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha a criança quase andando já. Segundo relatos da família. A gente lendo aí nas notícias, nosso repórter também apurando. A criança estava quase já andando. Tinha 11 meses. Uma criança feliz, que tinha uma vida inteira pela frente. Morreu por causa da insanidade, da doença, da barbárie, do monstro que tinha dentro do Jackson. 11 horas e 27 minutos. Um jovem de 19 anos foi assassinado depois de descer de um táxi. O crime aconteceu no Santa Etelvina, zona norte de Moraes. E é o que a gente acompanha agora na reportagem. A área é deserta. Foi nesse trecho da Avenida das Flores, perto de um conjunto habitacional e de uma invasão. O jovem de 19 anos desceu de um táxi. Quando caminhava na calçada, foi baleado. Ele ainda andou até um terreno baldio, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima foi identificada como Rotenberg Martins Pereira e o corpo foi encontrado na manhã desse domingo. No Instituto Médico Legal, a família não quis comentar o que aconteceu. A delegacia de homicídios e sequestros investiga o caso. Foi a terceira morte registrada só na manhã desse domingo. Foi uma execução, né? A gente vê claramente isso. E ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo seguido. A gente precisa entender que... Aí todo mundo fala, a polícia, que não sei o quê, a polícia militar, cadê a polícia, cadê isso? Isso aí tem a ver com a polícia no momento em que a polícia consegue chegar antes do óbito. Mas o envolvimento desse jovem de 19 anos com o que quer que seja, ou com o crime, ou com o uso de tráfico de drogas, ou fazendo coisa errada, ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu. A polícia vai investigar. Mas a gente traz aí, infelizmente, mais um caso claro de execução. O motivo da execução, ninguém sabe. O motivo da execução, ninguém sabe. Mas a polícia vai investigar. Ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, a gente vai ver e já vai obter as primeiras informações sobre a motivação do crime do cabeleireiro João Felipe. Lembra? Nós trouxemos pra você aqui o caso do cabeleireiro que foi executado com quatro tiros dentro de um salão no dia 30 de agosto. Você vai ver o vídeo. Ele está sentado aqui do lado direito. E aí é nesse momento em que chega o atirador e atira quatro vezes a queima-roupa contra o João Felipe. Só que esse homem que você está vendo aí nas imagens atirando contra o João Felipe chegou com uma mulher. E a mulher foi presa no fim de semana pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente vai trazer pra você ainda nessa edição do nosso programa. Olha o momento em que o Juan Pablo está chegando. Que é o titular Pablo... Pablo... A gente está trazendo pra você agora o delegado especializado aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Você está vendo a imagem da mulher lá no salão? Ainda, olha. Ela foi identificada. E a gente vai trazer pra você o delegado Pablo. Tá? A gente vai trazer informações pra você. Agora, gente, olha. Um homem é preso, suspeito de roubo, espancamento e estupro. Dá pra acreditar nesses crimes todos? Nas costas de uma única pessoa? Pois é, os crimes envolveram vítimas de uma mesma família. E esses crimes todos aconteceram no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o repórter Alisson Mota. É ele que conta pra gente a história. Alisson. Pois é, o homem identificado como Anderson Felipe Chagas foi preso por volta das 4 horas da manhã, próximo aqui à Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, ele é suspeito de invadir uma casa para roubar e espancar 3 pessoas. Dentro da residência, também tinha uma criança. Quem atendeu a ocorrência foi o delegado plantonista Aslan Marques, aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia. Veja o que ele disse. Não satisfeito com o requinte de crueldade e ter subtraído os celulares, dinheiro e bens de valores das vítimas. O mesmo pediu pra mulher retirar a sua roupa, retirar a roupa dela, né? E começou a palpar as partes íntimas dela, consumando com isso o estupro. O Anderson já tinha passagem pela polícia, inclusive era foragido do sistema prisional do Careiro Castanho e agora vai responder por roubo e estupro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que estão aí do outro lado. Olha, é muita violência, né? É muita agressividade, é muita aflição e é muita agonia uma pessoa viver desse jeito e trazer esse sofrimento todo pras pessoas. Esse homem, esse homem que você tá vendo aí na imagem, tá preso. Agora, eu não sei como é que um criminoso tem coragem de ainda estuprar alguém, né? Nesse século que a gente vive e nesse mundo que a gente vive com tantas agressividades e todo mundo sabendo o que acontece com o estuprador dentro da cadeia pública, né? Tá aí ele, vai pagar agora, vai vestir saia lá. Vestir saia eu posso dizer, né, diretor? Que ele vai vestir saia? Posso, ele vai vestir saia. Botar o sutiã, né? É isso que vai acontecer com esse homem aí que foi preso, não satisfeito em roubar, também apalpou e tentou estuprar, estuprou, né, as pessoas da casa. Tá aí, já tá com a justiça, tá à disposição da justiça. 11 horas e 32 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aí que a gente vai trazer detalhes pra você. Só que ainda, eu tenho já uma dita pra dar pra você, mas antes disso, a gente vai receber aqui no nosso estúdio, já está aqui no nosso estúdio, a doutora Keila, que vai falar hoje, Keila Duarte, que vai falar hoje conosco sobre os cuidados com o aparelho dentário. Ela é ortodontista e sabe aquela história de que, ah, eu quero usar aparelho porque é bonitinho? Eu quero usar aparelho porque eu quero dar charminho? Gente, isso pode ser uma roubada e a gente vai conversar sobre isso hoje aqui no nosso programa da comunidade. A doutora Keila Duarte já tá aqui e vai tratar sobre esses assuntos e você já pode mandar sua pergunta. Você que usa aparelho dentário, você que quer saber se pode usar ou não, já pode começar a mandar sua pergunta aqui, manda pro 994-21-7147. Enquanto isso, eu vou dar uma dica, vai mandando tua pergunta. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, a gente que a mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose e começar o mais rápido possível. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, a gente não pode tomar qualquer cálcio. Pra prevenir a osteoporose, a gente tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei pra academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Esse aqui, olha. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, você tem que tomar o calcitrã MDK. Esse aqui. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o cálcio certo pra você não se arrepender depois. Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. 11 horas e 34 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá conversar sobre esse assunto que é tão importante, que é o aparelho ortodôntico. A gente está conversando, está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Keila Duarte, que vai falar sobre tudo, né, doutora Keila? E principalmente esse cuidado que você tem que ter com o uso de aparelho. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Vamos esclarecer todas as dúvidas importantes, né, pra comunidade, pra eles saberem que realmente é necessário você ter um cuidado e procurar um especialista pra fazer o tratamento adequado e correto. Agora, gente, você que tem do outro lado, reitero, você pode mandar suas perguntas. Nossa equipe de reportagem também foi às ruas pra conversar com a população acerca dessas dúvidas todas que as pessoas têm. E eu vou conversar agora, vou fazer aquela pergunta pra doutora Keila, né? Quando é que uma pessoa precisa usar o aparelho dentário? Quando é que ela precisa usar? Então, o aparelho dentário, pra iniciar, você tem que fazer uma avaliação, você tem que fazer planos de tratamento, você vai fazer exames radiográficos, pra gente fazer um planejamento, pra ver qual tipo de aparelho você precisa e qual a idade certa pra começar a usar. Então, você precisa fazer uma avaliação, ir no consultório, pra ver se você tem problemas pra alinhamento, pra correção dentária, ver se seus dentes não estão com o engrenamento correto, se eles não possuem giroversões, que são dentes todos desalinhados. Então, é muito importante você procurar um dentista, ver o que você tá precisando pra ele passar pra você esses exames corretos, pra você iniciar. A gente tem uma pergunta do nosso telespectador, que a equipe foi às ruas pra poder ouvir a comunidade, saber direito quais são as dúvidas das pessoas. Eu vou pedir pro diretor colocar a primeira pergunta de quem estava na rua, encontrou com a nossa equipe e vai fazer uma pergunta pra doutora Keila. E eu gostaria de perguntar da doutora, qual problema que pode causar você usando muito tempo o aparelho sem manutenção? Tem que fazer manutenção, tem que ser todo mês, né? Isso, então, vamos lá. É uma pergunta bem bacana pra ser respondida. Você deve fazer a manutenção todo mês, né? Se você não vai, você acarreta problemas sim. Quais são? Você vai sofrer mobilidade dentária, vai sofrer reabsorção óssea, inclusive com o tempo você vai poder perder esse dente. Então, eu sempre digo, o ideal é você fazer o tratamento completo. Se não for pra fazer, melhor não usar, certo? Porque senão, você pode ter esse risco futuro da perda dos dentes. A gente tem uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Tem gente que fica, eu conheço gente que eu já conheço há 10 anos, já conheci com o aparelho e tá até hoje com o aparelho. É assim mesmo? O tratamento, dependendo da situação, claro, dos dentes, demora tudo isso? 5 anos, 6 anos? Então, na verdade, a gente faz um planejamento, né? Esse planejamento, ele é variável. Hoje em dia, tudo tá muito mais moderno. Então, foi o tempo que você usava há bastante tempo, agora a gente consegue já um resultado com pouco tempo. Se você vai nas consultas frequentes, a gente consegue um tratamento de 2 anos a 3 anos no máximo. Então, é necessário fazer a manutenção periódica por mês, né? Pra gente conseguir um resultado bom, satisfatório e eficiente. Agora, gente, olha, o diretor tá me dizendo aqui que tem um vídeo... Tu quer que eu chame esse vídeo agora ou depois das enquetes, diretor? Vamos chamar... Olha, vamos chamar agora aqui um vídeo em que a doutora Keyla separou pra gente, entregou pra gente, que mostra justamente como é que é essa mobilidade dos dentes com o aparelho. É um vídeo que vai demonstrar como é que o aparelho funciona pra colocar os dentes de novo no lugar e realinhá-los. Isso. Então, a gente vai mostrar o vídeo enquanto ela vai explicando. Pode falar, doutora? Então, o uso do aparelho, ele vai corrigir, né? A gente começa com o alinhamento, ó. O paciente chega, ele vem com um problema dentário, né? E a gente vai corrigir. A primeira parte é o alinhamento. Alinhamento e nivelamento sofre várias etapas, né? A gente vai mudando... Quanto tempo demora esse alinhamento? Essa média de alinhamento e nivelamento é uma média de seis meses a um ano. Então, em um ano, você já vê bastante mudança, né? Conforme o vídeo tá mostrando. A gente tá vendo aí que parece que a cavidade dela era menor e aumentou. Isso, porque a gente consegue a expansão dentária, a expansão do osso. Altera o rosto? Altera o rosto, altera o sorriso, altera a face. Então, é muito importante. Olha aí como era a nossa. Se você consegue, no tempo adequado, fazer o tratamento, as mudanças aparecem constantemente durante o tempo do tratamento. A gente tá vendo que já é uma pessoa madura, né? Tem idade ideal pra você fazer o tratamento dentário? Tem. A idade ideal é melhor quando é adolescente. O movimento é mais rápido e a resposta é mais rápida. Adulto também a gente consegue. Só que demora mais um pouco, né? Devido já à formação óssea, né? Então, a gente tem esse detalhe que é importante. Essa dificuldade, né? É, cuidado. Até porque a gente não pode trabalhar com forças muito pesadas, né? Tem que ser forças leves e constantes. Então, o paciente adulto, ele indo direitinho na consulta, a gente consegue muita coisa satisfatória também. Existe algum efeito externo que determina o entortamento dos dentes? Por que que algumas pessoas nascem com a arcada dentária linda e outras pessoas nascem com os dentes todos tortos? Então, hoje em dia a gente tá com vários problemas de fatores externos, né? Eu falo que é fatores... Eu tô rindo porque o diretor tá aqui no meu ouvido. A minha arcada é toda linda. Ele tá dizendo lá. Então, a sua é linda, a sua é linda. Mas eu usei aparelho ortodôntico. Ah, foi, ó. Eu usei. Ainda tem o contentor aqui. É o segredo, é o segredo. Muito bem. Então, pra usar esse tempo, né? Todo correto, a gente tem que fazer mesmo todo o planejamento, fazer o alinhamento legal. Entendeu? Você consegue usar durante esse período. Pouco tempo hoje em dia, como eu falei pra você, hoje tem infinitas marcas no mercado com vários tipos de aparelho. Então, a gente precisa realmente fazer uma avaliação pra ver qual que você precisa, entendeu? E daí o tempo até passa a ser mais rápido, dependendo de qual tipo do aparelho que você escolhe. Agora, olha, o diretor tá aqui me fazendo uma pergunta. O diretor é todo vaidoso, né? O nosso Ivan Nascimento. Tanto que ele vive entrando numa análise mais saudável pra ele ficar com aquela aparência de pessoa bem-sucedida. Magre e pessoa bem-sucedida. Aí o diretor Ivan Nascimento, ele tem alguns espaçamentos do dente dele que eu já percebi, porque eu já conheço há 20 anos, quase 20 anos, e ele não tinha esses espaçamentos. E ele diz aqui que ele tem medo de colocar aparelho, porque ele tem um amigo que, ele tem receio de colocar aparelho, porque ele tem um amigo que colocou e quando ele tirou o aparelho ficou o dente marcado, tipo de duas cores. Por que isso acontece? Então, na verdade, assim, mancha um pouco mais. Se você tem que ter uma boa higienização, aparelho é bonito, é legal, dá resultado, porém a sua higienização tem que ser muito boa. Tem que ser mais do que o normal. Então, realmente, nós comemos muita coisa que tem pigmentação, corante principalmente. Então, fica pigmentado. Claro que no final tem que ter um certo cuidado em remover essa resina do dente, para você não causar ranhuras no esmalte do dente, né? Então, tem que ser feito com cuidado e depois disso você pode até fazer o clareamento dentário, né? Para devolver, tirar o amarelado dos dentes. Agora, olha, a gente tem uma pergunta do WhatsApp. Vou pedir para o diretor me dizer... Vai colocar aqui na tela, diretor? Vai me dizer aqui. Me fala. Ah, sim, é. Ele perguntou à pessoa do WhatsApp, né? Mandando mensagem para o nosso telefone aqui. Perguntou se quem usa prótese pode usar aparelho. Então, quem usa prótese, infelizmente, não pode usar aparelho. Não é aconselhável. Se for uma prótese total, não é aconselhável. Se o paciente, ele tiver alguns dentes e ele quiser corrigir esses dentes, para futuramente colocar prótese, seria o ideal. Esse é o melhor tratamento. O que você tem presente na sua boca, nós ajeitamos, alinhamos, corrigimos. E após a outra fase, ele vai poder fazer o uso de prótese dentária. Porque ele vai estar com os dentes corretos, todos no lugar, alinhados. E não vai correr o risco de machucar, ferir a boca com a prótese, né? Justamente. Não vai ter esse problema. E ele vai ficar até melhor adaptado à oclusão. Também vai estar adaptada dos dois, tanto a maxila quanto a mandíbula. É necessário. É muito importante a devolução dessa mastigação. Tem mais uma enquete aí. A gente vai ouvir mais uma pergunta da rua, né? De quem assiste o programa da comunidade. Solta aí, diretor. Eu queria saber se, no caso de roer muito dente, qual é o problema? O que é que eu faço para evitar não fazer muito isso? Ele disse que roia o dente. Foi isso, diretor? É, eu sei. Aquela de ter uma doença chamada bruxismo, né? Isso. Que é quando você fica roçando um dente no outro e acaba tendo um desgaste do esmalte, né? Isso mesmo. Então, esse é um fator também que acontece muito. Muitas pessoas procuram. São vários fatores, várias causas, né? Pode ser por ansiedade, pode ser por várias situações, que a pessoa esteja se encontrando estresse do trabalho, problemas financeiros. Então, assim, quem tem problema de bruxismo, o ideal é ir no consultório, fazer uma avaliação para confeccionar uma placa. Nós fazemos uma placa que é mais resistente para o paciente ter... É o ortodontista que faz. O ortodontista que faz mesmo. Ele procura o ortodontista, fazemos a avaliação e lá vamos fazer moldagem, vamos preparar para ele receber essa placa. E essa placa vai impedir dele ter o contato dentário, no qual ele vai desgastar esses dentes. E vai devolver a função da ATM, porque isso causa dor de cabeça... O Cris Loureiro está me dizendo que o nome da placa é biorelaxante, é esse o nome? Placa biorelaxante, é isso mesmo. Pensa que o Cris só sabe fazer corte, é? Então, é uma placa biorelaxante, ela é feita de acetato, dependendo do grau de ranger os dentes, ela tem que ser um pouco mais grossa. Temos de 1,5 a 2,5 a 2,5 a 2,5 milímetros. Então, isso tudo é avaliado para a gente ver qual a placa ideal para o ranger dos dentes. E evitar o desgaste e, consequentemente, a mordida diferente. Deixa a mordida diferente, a ATM também altera. Às vezes, é necessário você até usar o aparelho ortodôntico para melhorar a oclusão e tirar o ranger dos dentes. Entendeu? Então, gente, olha só. Essa é a dica da doutora Keila. E tem mais uma pergunta do nosso WhatsApp que diz assim, qual é a melhor forma de higienizar os dentes, a boca, né? De quem usa aparelho dentário. Então, o aparelho dentário, ele requer realmente uns cuidados especiais. Existem escovas apropriadas. Temos a escova interdental, que ela consegue escovar cada dente por unidade, por baixo do fio e em cima dos brackets. Então, é uma escova muito importante de ser usada no tratamento. O uso do fio dental também e o enxaguatório bucal. É importante o paciente comprar um enxaguante bucal, pode ser de qualquer marca, e ele utilizar pelo menos de manhã e à noite após as refeições, para melhorar a inflamação dos dentes, certo? E para melhorar a higienização também do aparelho. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz, como eu usei aparelho um ano e meio, eu era uma trabalheira, minha gente. Tem o tal de um passa-fio, porque você não consegue limpar o dente direito, você tem que usar um passa-fio, é uma agulhazinha de... Igual de costura. É igual uma agulha de costura, só que é feito com material bem flexível, né? Isso, bem flexível. E aí você passa dente por dente. Trabalhará tanto que a pessoa não comia, não vou nem comer, bicho, porque eu vou ter que limpar o dente daqui a pouco. Então, eu não vou comer, vou deixar para fazer umas duas refeições, a pessoa até emagrece, né? A pessoa até emagrece. E o ideal, olha, é bom que faz as duas coisas, né? Cuida do dente e emagrece também. Ainda faz uma dieta. Ainda faz uma dieta, é isso mesmo. Doutora, muito obrigada, viu? Eu agradeço por ter vindo. Os contatos da clínica da doutora Keila estão aí na tela, inclusive o Instagram dela, para você poder obter outras informações, manter contato e principalmente tirar suas dúvidas com relação ao uso de aparelho dentário. Nada de ficar... Ah, eu acho bonitinho, vou colar com cola mil, porque eu já vi essas loucuras também, né? Isso, verdade. Come chiclete, quebra o braque, coloca o chiclete, tem uma serinha especial e tudo, nada de fazer isso, pelo amor de Deus, e principalmente procurar um profissional habilitado, porque você pode perder o dente. Isso, pode perder o dente. Perde a raiz toda, é absorvida pelo osso, você fica sem dente. Você vai ficar sem dente. Um detalhe bem importante, sempre que você for procurar algum dentista, procurem saber se ele tem a inscrição no CRO, se ele está presente, se ele tem a especialidade correta para atender o paciente, porque hoje em dia, realmente, a gente tem visto de tudo e o ideal é que você tenha essa segurança com o seu dentista para fazer o tratamento. Tá bom, dê o endereço da clínica, por favor. Então, o endereço da clínica, quem tiver interesse e quiser conhecer, é na Avenida Djalma Batista, 1719 o número, é no Atlantic Tower, sexto andar, sala 606. O aparelho, eu vou terminar essa entrevista com a doutora Kila, falando mais uma frase de Cristiano Loureiro, o aparelho não é estética, é saúde. É isso, né, doutora? Isso, isso mesmo, o aparelho é necessário, é saúde. É saúde. Obrigada, doutora Kila, por ter vindo. Obrigada, também, viu? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, porque a gente tem daqui a pouquinho aqui, você que está acompanhando a gente aqui, olha, vou te mostrar aqui, falar aqui com o Carlinhos, vai, isso, pronto, eu estou te ajudando, hein? Você que tem do outro lado, olha só, a equipe toda que já está aqui para dar testemunho da vida, esse aqui de óculos, olha, gente, você que está aí, olha ali, olha a outra, sem vergonhazinha, aquela sem vergonhazinha pequena, aquela ali, ó, emagreceu só um quilo. Eu perguntei dela, e aí, bora, tu emagreceu, ponto, sem vergonhazinha. Ela disse que está perdendo mais, é que a gente já está com a nutricionista de Nair, que já é a mesma de Ivan, enfim. Vamos lá, gente, a gente vai para o intervalo rapidamente, já não era para eu ter me alongado tanto, né, diretor? Mas eu não posso deixar de falar dessa pessoa, essa pessoa sem vergonhazinha. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com todos eles, para saber como é que está a dieta dessa pessoa. Já, já a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho